Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre máscaras, testes e vacinas. Como o mundo tem encarado o novo coronavírus? Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com o biomédico, que vai explicar as tendências do mercado. Eu converso com o doutor Carlos Eduardo Pires de Campos, biomédico. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberta. Boa noite. Boa noite. Tem passado bem? Tudo tranquilo? Tudo indo. Só Covid, 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 mas está tudo bem. Chega de Covid, né? Chega de Covid. Doutor, eu vou falar um pouquinho sobre as máscaras. Atualmente, a gente está vendo muito a questão dos escudos faciais. Qual é a função do escudo facial? Ele é muito mais seguro que a máscara convencional? Quando utilizar um, quando utilizar o outro? Então, geralmente o escudo, ele é usado na área de profissionais de saúde, né? Esse aqui é o escudo, é o escudo que nós usamos aqui e nós aqui usamos como? A máscara e por cima a gente usa o escudo também. Ou seja, é uma dupla proteção nesse caso? Exatamente. Agora, em relação às máscaras, doutor, a gente tem vários tipos de máscara, né? Máscara de tecido, máscara de TNT, enfim, quais as diferenças? Vamos tentar explicar um pouquinho a diferença de cada uma delas? Bom, o importante do uso da máscara é qual? É que não deixe passar gotículas de saliva, né? A gente tem a máscara de pano, ela tem que ser sempre higienizada e nós temos também a máscara descartável. Como o próprio nome já diz, ela é descartável. Essa aqui não é lavável, essa aqui de pano é sim. Agora, a gente sabe que o uso da máscara, ele é muito importante, principalmente para que a gente não transmita o vírus, né? Então, acho que é importante a gente falar que a proteção, na verdade, não é para quem usa a máscara, mas é para quem está em contato. Por isso, a necessidade de todo mundo estar com máscara, é isso, doutor? É isso mesmo. Então, a gente está dando retorno aqui. Roberta? Oi, estou ouvindo. O senhor está me ouvindo? Isso, agora estou. Então, a gente tem que usar a máscara justamente para a gente ter uma proteção também e não transmitir o vírus através da fala, não é isso? Agora, durante muito tempo, doutor Carlos, principalmente no início da pandemia, o Ministério da Saúde não recomendava o uso da máscara, né? Era recomendado exatamente só para quem tinha sintomas da Covid. Hoje, a determinação é que todos usem máscara. O que mudou nesse entendimento? Se percebeu que com a máscara, o poder de contaminação caiu bastante, né? Bastante, mas não ao ponto de a gente ficar confortável. Ela é uma segurança que tem que ser usada assim, comprovada no mundo inteiro, não é isso? Agora, do seu ponto de vista, o senhor que é biomédico, como é que vê a utilização em alguns pontos, a utilização da máscara? Por exemplo, a gente está dentro de um carro, onde só existe o motorista. É necessário utilizar a máscara? No carro, não. No carro, não vejo. Se tiver uma pessoa só, não. Você está no seu ambiente ali, fechado, né? Agora, se a gente tiver, claro, um convívio onde tem outras pessoas, ok. E outras pessoas no carro têm que usar máscara. Membros da mesma família, não existe necessidade? Ou existe? Não. Se você convive com eles em casa, você pode conviver com eles no carro. Doutora, a gente falou também sobre a questão do uso das máscaras de TNT e máscaras de pano. Cada uma tem o seu tempo de vida útil, né? A gente pode, existe uma perspectiva de vida útil, por exemplo, máscaras de TNT, quanto tempo elas podem ser utilizadas? Elas podem ser reutilizadas e as máscaras de pano podem ser lavadas e até quantas vezes? A gente percebe que o material de TNT, que é essa aqui, ela não suporta muitas lavagens. E a máscara de pano, por si só, é interessante lavar numa solução de hipoclorito de sódio, ou seja, candida, né? E a gente também vê que a vida dela útil não vai mais além do que cinco lavagens. Então, quando você percebe que ela vai ficando gasta, elástico, solta, e ela fica com uma transparência maior, está na hora de jogar essa máscara no lixo. Agora, eu acho que é importante, doutora, a gente ver, claro, muitas pessoas, poucas pessoas, na verdade, não utilizando a máscara, né? A maioria das pessoas já tem consciência da necessidade da máscara, mas não tem tanta consciência da forma correta de se utilizar a máscara e nem se de manusear essa máscara. Então, vamos lá. Máscaras faciais, elas podem ser utilizadas da boca para baixo? A máscara tem que ser utilizada tapando a boca e o nariz também. Por quê, doutor? Tem que tapar os dois. Isso, e é importante, eu acho, a gente explicar para os telespectadores exatamente esse o ponto, porque o que a gente mais vê na rua, às vezes, é o queixo usando a máscara, né? As pessoas colocam, claro, a máscara incomoda, incomoda, é difícil de respirar? É difícil de respirar, mas a gente precisa entender, de repente, nessa questão da conscientização, fica mais fácil das pessoas absorverem essa ideia, né? Por que que precisa tampar boca e nariz? Precisa tampar porque é justamente pela boca e pelo nariz que você se contamina e que você contamina os outros também. Então, existe uma forma certa de você pôr a máscara, é assim, segurando dessa forma, e você já consegue colocar no nariz e na boca ao mesmo tempo. Interessante você não ter contato com a mão na máscara, justamente onde você vai respirar. Então, a forma certa é essa. Agora, a gente vê muita gente usando assim, né? Tá cheio, ou então assim, né? Dessa forma assim, que não é o certo. Você tem que tapar nariz e a boca também. Exatamente. Para que não fique como um acessório de roupa, mas fique como algo realmente, algo de proteção, né, doutor? Não é como um óculos de sol, é como um acessório branco. Máscara combinando com a roupa, não sei se você já viu isso, né? Quer dizer, esse mercado de Covid deixou as pessoas darem uma viajada. Tem até máscara de marcas famosas, não sei se você viu já, mas interessante você usar e da forma que te proteja corretamente, tapando nariz e a boca ao mesmo tempo sempre. Agora, o senhor acabou de mostrar a forma como se coloca. Eu acho que, gostaria que o senhor fizesse mais uma vez esse movimento e falasse da importância... Cama de gato, né? Não sei se você lembra daquela brincadeira que a gente fazia quando era novinho, com fio. Cama de gato, estica ela, coloca nariz na boca, pronto. Ajustou, acabou. Ajustando, pegando o nariz inteiro, a boca... O nariz inteiro, a boca inteira. Importante não encostar, né, doutor? Sempre retirar pela lateral. Exatamente. Não é para pôr assim, né? Tem gente que põe assim, tem gente que pega a máscara e abre assim, não. Você tem que pôr sempre pegando dessa forma e colocando assim, pronto. Interessante que tem algumas pessoas que têm dificuldade para respirar com a máscara de pano. Então, a gente indica que usem máscaras descartáveis, que são essas aqui. Usou e, se possível, trocar a cada três horas. Principalmente quando a gente fala, às vezes, de práticas esportivas, né? Muita gente, às vezes, utiliza a máscara de pano e acaba trazendo um certo desconforto na respiração. Muito. Nesse caso, é importante. E quem usa óculos também, óculos embaça, né? Quando você fica usando a máscara. Então, eu uso essa aqui. Eu uso máscara descartável. Ando com uma caixinha de máscara e a cada três horas eu jogo essa no lixo. Nós acabamos de falar como jogar essa máscara no lixo, né? Isso. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o uso correto de máscaras. É só um minutinho, eu volto já já. Não sai daí. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são máscaras, testes e vacinas. Como o mundo tem encarado o novo coronavírus. E sobre esse assunto, eu estou conversando, então, com o doutor Carlos Eduardo Pires de Campos, que é biomédico. A gente estava falando, doutor, no bloco anterior, então, sobre o descarte das máscaras, né? Principalmente dessas máscaras descartáveis. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais qual é a forma certa, então, de se descartar esse tipo de máscara. Então, até que a gente prove ao contrário, toda a máscara, ela é contaminante ou ela está contaminada. Então, a gente pede que, ao jogar essa máscara no lixo, coloque no saquinho plástico antes. Então, amassa ela, saque o plástico e joga ela no lixo. Agora, a gente tinha falado também anteriormente, doutor, sobre as máscaras de pano. O senhor até falou como que pode ser essa solução, então, para haver essa lavagem, essa desinfecção. Existe possibilidade de se colocar essas máscaras, de repente, junto com a roupa, tudo na máquina de lavar, tudo junto? Existe algum problema nisso ou não? Não, mas é tão fácil, né? Você lavar com a mão e pôr lá para secar, né? Então, eu acho que é uma lavagem simples, né? Só você deixar imerso com água, com uma solução de cloro, escoa, dez minutinhos, você já lava e põe para secar. Não tem essa necessidade de pôr na máquina, né? Eu não vejo assim, não. Agora, eu vou aproveitar que o senhor está de óculos e a gente mencionou que acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm hoje com as máscaras é para quem usa o óculos que acaba embaçando. E eu sei que existem algumas dicas também, né? Para a gente tentar evitar essa questão. Quem utiliza óculos e precisa utilizar máscara? Vai sair de casa? Vai trabalhar? Enfim, qual é a forma correta? O que deve fazer? Eu percebo que a máscara descartável, ela costuma embaçar menos. E eu tento lavar a lente do meu óculos com uma solução anti-embaçante, já que eu uso óculos o dia inteiro, né? Então, para mim foi fácil, mas se você usar essa aqui, que ela é descartável, ela embaça menos óculos do que essa aqui, que é de pão. Para a gente entender também, doutor, essa questão da importância da máscara e até onde ela protege, a gente falou no primeiro bloco, né? Que ela é um dos itens que a gente tem utilizado enquanto população para proteção, mas ela não resolve. É possível que duas pessoas com máscara, por exemplo, possam se abraçar? Ou a questão da máscara não impede a contaminação? A máscara ajuda bastante, mas não impede, não. E sem falar que o abraço também deu contato com as mãos, né? Abraçar a pessoa, pegar a pessoa. O vírus, ele sobrevive às superfícies. Então, a gente tem que ter cuidado de si. E já que o senhor falou exatamente esse ponto, já que a gente entende que ele sobrevive às superfícies, qual é o grande problema que se tem? Então, muitas vezes as pessoas retiram as máscaras e deixam em cima da mesa, ou jogam dentro de uma bolsa. Como deve ser guardado essa máscara para não contaminar o ambiente? E de repente, assim, se eu estou com a máscara e eu vou utilizar ela, preciso tirar ela momentaneamente, eu posso reutilizar essa máscara depois? Ou só aquele período de duas horas e depois eu preciso utilizar outra máscara? E nesse caso, eu estou falando das máscaras de pano. Então, as máscaras de pano, elas são as mais contaminantes, né? Então, você tem que ter o cuidado, sim. Colocar ela no colo, colocar ela na mão. Tem gente que costuma ficar com a máscara e quando precisa tirar a máscara, costuma deixar assim. Quer dizer, você não está ajudando muito. Para mim, o que eu prefiro é a máscara descartável. É a melhor coisa que tem. Então, eu uso dessa aqui. E essa máscara descartável, ela precisa ser descartada num lixo específico? Não, ela pode ser colocada num saquinho e jogada no teu lixo normal. O certo seria jogar num lixo séptico e tal, mas em casa a gente não vai ter, né? Então, antes de jogar fora, coloque num saquinho lixo. Sem falar do uso constante de álcool gel, né? Álcool gel, então, lavar as mãos, né? O ideal mesmo é lavar a mão. É o lavar a mão o dia inteiro, 30 vezes por dia. É, a gente está falando sobre esses itens de proteção. E aí, eu gostaria de entrar, então, nesse quesito, a diferença do álcool gel e do lavar as mãos. Eu acho que o importante é a gente explicar para as pessoas, mais uma vez, né? Eu sei que isso tem sido muito falado, da importância do lavar as mãos. As pessoas em casa, ou tendo acesso a uma pia com sabão, sabonete, se utiliza e se opta por essa medida. Lógico, nada substitui a água e o sabão. Quanto mais você poder lavar a sua mão, pior é, melhor do que o álcool gel. O álcool gel, na verdade, é uma ferramenta que você tem quando você não tem acesso à água, né? Então, você joga ali o álcool gel, faz uma rigidização rápida. Mas, melhor do que a água e sabão, não tem. Medidas protetivas também, doutor. A gente sabe, muita gente utilizando elevadores. Tem alguma dica específica para evitar contaminação? Onde todo mundo... Maçaneta, são esses pontos... Exatamente, maçaneta, evitar tocar, né? O botão e tal. Eu tento sempre usar o cotovelo. Aperto o botão, assim, o cotovelo e tentar não usar elevador cheio, né? Quanto mais pessoas no mesmo ambiente, maior o risco. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. E, na sequência, a gente fala um pouquinho agora sobre testes e vacinas. Não saia daí, eu volto já, já. É só um minutinho. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são máscaras, testes e vacinas. E sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Carlos Eduardo Pires de Campos, que é biomédico. Doutor, a gente falou muito sobre a questão das máscaras. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre as vacinas e sobre os testes. O governo do estado de São Paulo anunciou uma parceria, recentemente, junto com o Instituto Butantan e um laboratório chinês para a produção de uma vacina contra o coronavírus, que já está nessa fase final de testes. Como é que o senhor vê essa vacina e o envolvimento do Brasil? Como? Desculpa. A vacina e o envolvimento do Brasil. Então, a vacina vai ter que sair mesmo. A gente vai precisar usar a vacina sim. O que eu fico meio assim com medo é por que a vacina tem que ser testada aqui. Por que ela não pode ser testada lá? Já que o ser humano é igual, tanto aqui quanto lá. Eu acho que para a gente ter um tempo e ter uma certeza que uma vacina funciona, isso vai levar mais ou menos em torno de um ano, já que a vacina funciona como? Você inocula um anticorpo viral e essa pessoa não pode ter sintomas e nem pode desenvolver o vírus. A intenção da vacina é exatamente essa. Só que eu acho que ela pode ser testada lá e já vir pronta. Eu acho que não vejo necessidade de fazer testes aqui. Isso que eu não entendi muito bem. Quando o senhor fala a partir de um ano, é a partir de um ano aprovada a vacina ou nesse período de testes? Eu acho que é o período de testes. Até ela ser testada, aprovada, eu acho que leva em torno de um ano. Então, acho que essa vacina estará no mercado em torno de um ano sim. Apesar que com essa história de Covid, se você me deixa falar um pouquinho mais, eu acho que tudo vai mudar. E essa onda vai levar por volta, isso no meu ponto de vista, em torno de dois anos. Então, vai ter que mudar tudo. O dinheiro vai circular menos, o emprego vai cair. A gente vai ter que se reinventar. Eu acho que as habilidades digitais vão crescer bastante. Pessoas que conseguem fazer vídeo, pessoas que têm o domínio da internet. Porque tudo vai mudar, com certeza. A gente está mudando todas as relações trabalhistas, sociais. Exatamente. A gente está entrando num novo mundo. Eu acho que essa pandemia vai nos trazer uma nova realidade, com certeza. Só para a gente finalizar essa questão agora dos testes, doutor, eu gostaria que rapidamente o senhor falasse as diferenças entre os testes existentes e a eficácia de cada um deles. Então, hoje nós fazemos aqui um teste chamado BCR, que é usado com muco, ou usado muco de orofaringe. Então, a gente colhe o muco e ele consegue ver, ele consegue detectar a presença viral entre o primeiro dia do contágio e o décimo dia do contágio. Em seguida, a gente faz também um teste rápido da forma IgM. Ele consegue avaliar se a pessoa está com o vírus no momento do exame. Ele tem a sua eficácia após o sexto dia, sétimo dia, até o décimo quarto. E, por fim, da forma IgG, que me disse se a pessoa teve contato com o vírus ou não. Ele costuma dar reagente a partir do décimo segundo dia. Eu fiz um quadrinho aqui, para a gente ver se a gente entende bem. Primeiro dia até o décimo dia, BCR. Aí nós temos no sétimo até o décimo quarto, IgM. E nós temos depois do décimo quarto até o vigésimo primeiro, a parte do IgG. Reparem que, às vezes, a pessoa pode estar com o IgM e com o IgG positivo. O teste que nós usamos é esse aqui. Aqui eu tenho um teste negativo. Aqui eu tenho um teste onde a gente vai ver que o paciente está com IgM positivo. E esse aqui apresentou os dois, tanto IgM quanto IgG. Esses são os testes que a gente está fazendo aqui. Isso indica a presença do vírus. Aí a questão dos sintomas é um outro capítulo, né? É outro papo. É outro papo. Então, a gente... Hoje em dia, a cereja do bolo é igual. Você ser um IgG positivo, quer dizer que você teve contato com o vírus, e que você é assintomático. Então, hoje, de cada dez exames que eu faço, quatro estão dando resultado positivo. E um dá um resultado IgG, quer dizer que a pessoa teve contato com o vírus, não sabe que teve, e ela é totalmente assintomática. Então, infelizmente, o mesmo vírus, que para alguns é letal, para outros não causa nada. E aí, acaba proliferando ainda mais, né? Doutor Carlos, muito obrigada pelas suas informações, informações preciosas aqui para a gente. É sempre um prazer poder estar aqui junto com você. Um grande beijo a todos. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais. Jornal da Band. Jornal da Band. Jornal da Band. Jornal da Band. Tchau.